Detox Produções, o número 1 da NETE. Boa noite, bom povo angolano. O programa porta-voz da nação angolana já está no ar. A falta de água no país agora é uma faca de dois gumes. Por um lado, temos os muitos bairros e localidades onde os moradores não têm acesso a água tutável. Mas, por outro lado, boa parte dos angolanos que moram em zonas onde não falta água, não pagam. Pagar a água é uma obrigação. Por exemplo, em todos os países desenvolvidos, onde muitos sonham viver, todos pagam pelo consumo de água. Se não, logo no mês a seguir, eles desligam a água. Angola tem imensos rios, é verdade. Mas, para a água chegar à nossa casa, foram criadas canalizações e tudo isso requer custos. Estes mesmos homens que fizeram as ligações precisam de receber salários. E onde deve sair este dinheiro? Do que todos os que têm água a correr nas torneiras deviam pagar. E assim, com muito mais razão, se pode reclamar pelo direito de se ter água. E enquanto quer a população, como há a Epau, falharem, as suas obrigações continuaremos a haver pessoas a ter de acordar de madrugada para ir buscar água à casa do vizinho, na rua da vizinha, na rua ao lado ou até no bairro mais próximo. Aí, correm-se riscos até de vida. A nossa equipa de reportagem esteve muito cedo a acompanhar a rotina dos moradores da rua da Gameca à direita que madrugam para conseguir água. É o que vamos ver a seguir como o primeiro caso do nosso Falangola de hoje. Enxentes, lutas e confusões. Esta é a realidade de todos os dias aqui na Corimba. Os moradores são obrigados a madrugar para ter acesso à água. Nós acordamos duas horas, uma hora de noite. E também risco para nós, meus irmãos. Hoje saímos quatro horas para pegar água aqui hoje de manhã cedo. Estamos a passar muito mal, muito mal mesmo. Eu acordei cinco horas, eu pus o telefone no alarme, porque aqui praticamente a água, as pessoas têm que acordar uma hora. E uma hora a pessoa tentou dormir um bocadinho, quando assustei cinco horas. Quando ouvi com os bidons, já encontrei isso tudo bem preenchido, já não havia vaga. Estou aqui com os bidons, três horas, já trazendo o meu serviço. Neste momento eu estou a subir. E é risco também para nós, assim, meus irmãos. Nós temos que vir grupo. No bairro da Gameca Direita, em Luanda, os cidadãos dizem estar agastados com esta situação. Contam que muitos dependem dos tanques dos vizinhos e são obrigados a pagar 200 quanzas por cada bidão. Acrescentam ainda que as torneiras já estão enferrujadas, porque desde que foram colocadas, nunca jorraram água. Está mesmo muito complicado. Desde 2015, que foram postas as torneiras, até hoje em 2022, não temos água. Nem sequer uma gota para uma esperança de água, não temos. Compramos um bidô de água 250, com as torneiras que nos meteram. Desde 2015, nunca saiu água, desde que nos meteram essas torneiras. Então, só mesmo compramos nos tanques, bidô 250, bidô 200. Essa é a nossa vivência, que nós estamos a viver. Esta moradora chegou mesmo a afirmar que as torneiras são apenas para enfeitar os quintais. É muito difícil mesmo, muito difícil, porque a torneira só está aqui de enfeito. Neste momento, nos quintais daqui deste bairro, a torneira só está de enfeito. Eu nem me lembro que ano é que meteram coisa. A torneira, não estou a lembrar mais, mas só está de enfeito. Até outras torneiras, outros quintais, já não tem. Já não tem torneira. Só tem mesmo aquele ferrinho. Só que tem. Nós vivemos mesmo aqui, difícil mesmo, principalmente da água. Para o efeito, apelam à intervenção das autoridades para realizarem o sonho de ter água canalizada. Eu só quero apelar, por favor, ajude essa população. Estamos a sofrer muito, e muito mesmo. Nós queremos água. Nós queremos que o governo nos apoie. Nos apoie o governo, porque estamos a passar mal. Já comida, já não estamos a conseguir. Comer mesmo é rasca. Ou já uma pessoa só come uma vez por dia. Você vai no mercado, está mal. Você vai na loja, está mal. Um saco de fuba, 16 mil. Um saco de arroz, 15 mil. Então, com água que não temos, com a vida mesmo, a carência de comida, então estamos a passar mal. Queremos apoio. Queremos que o governo nos ajude mesmo. Estamos a passar mal, minhas filhas. Então, estamos a pedir que o governo possa apoiar a gamica direita, a barra da paz, porque a população está a sofrer. Não vamos falar da alimentação, mas estamos a falar da água. O governo apoia. Olhem, o bairro está a passar mal. Muito mal mesmo. Não temos água, não temos água. A cisterna é tão cara, 27 mil com anzas. Às vezes, as pessoas têm que cartar água nos quintais das pessoas. É complicado. Entre lutas e confusões, ainda foi possível constatar alguns cidadãos sem o uso da máscara facial. Mas todos apresentam uma desculpa. E por que é que não está a usar a máscara? É, esqueci a máscara, deixei em casa, esqueci. Saiu com muita pressa? Sim, sim, sim. É o que fez com que não usasse a máscara, então? É, não, esqueci. Deixei, então, não dá a máscara. Deixei outra vez que a água te levei. Então, levei dois bidôs, só que eu trouxe dois bidôs, deixei em casa. Agora, esqueci minha máscara, esqueci. Não usamos, não usamos, porque nem sempre tem aquela possibilidade, por causa da enchente e asfixia a pessoa, não tem como. Ter água neste bairro só é possível através do transporte feito em bidãos, banheiras ou em motas, vulgo cupapatas, que é uma atividade rotineira. Ouvimos também o porta-voz da EPAL, o senhor Vladimir Bernardo, que afirma que esta situação é de conhecimento da EPAL e que daqui a dois meses, provavelmente, já começam a fazer ligações domiciliares. Vamos acompanhar. De facto, é do nosso conhecimento a falta de água que se registra nessa zona, mas gostaríamos também de dizer que não é uma falta de água generalizada, uma parte do bairro tem e a outra não tem, isto devido à pressão de água. A água não tem pressão suficiente para chegar em todos os pontos. Dizer que esta zona é abastecida pelo Centro de Distribuição de Água da Maianga, que é um centro que tem uma vasta zona de cobertura e também o centro não funciona, infelizmente, 24 horas porque o volume de água, o quadro de água que temos hoje de produção não permite que o centro tenha reserva suficiente para funcionar 24 horas, o que faz com que a água não chegue a determinados pontos. Portanto, uma das medidas que nós temos estado a implementar em algumas zonas para minimizar a carência, de facto, é fazer uma distribuição em dias alternados, de modo que consigamos, pelo menos, dar dois, três dias numa parte do bairro e os outros dias numa outra parte também do bairro. Nós, de facto, temos esta preocupação também de melhorar o abastecimento de água aí e entendemos com a conclusão das obras de reforço da adoção de água bruta a partir de Caçaque, que vai permitir enviar mais água para as estações de tratamento de água que estão na região do Kikux. Será, sim, possível aduzir mais água para o Centro de Distribuição de Água da Maianga e, a partir daí, este centro poderá ter mais autonomia. Portanto, esta é uma obra que está prevista ao seu término para o final do mês de março, o que entendemos que, a partir do mês de abril, já se começam a sentir os efeitos e acreditamos que, uma vez que o Centro de Distribuição da Maianga tenha maior volume de água, em termos de reserva, também terá mais autonomia e vamos conseguir, nem que for numa primeira fase, em dias alternados, poder fazer chegar água a estes pontos que não chegam, infelizmente, por estarem em cotas mais altas. Tocar violino. Eu chamo a isso de tocar violino. A verdade é que estamos todos aflitos. Outra grande verdade é que os maiores devedores, os maiores devedores de água e luz são os que vivem na Baixa de Luanda. O município de Luanda é o que mais deve. E, pasmem-se, é do que mais beneficia tanto de um quanto de outro produto. Ontem foram exonerados os conselhos de administração da ANDI e da EPAL. Eu não sei, na verdade, perdoem-me, não sei, na verdade, se isso funciona. Saem uns, entram outros. Mas todos nós sabemos que, mesmo como muitos de nós não pagam os seus consumos, há muita gente que paga. E são das empresas mais rentáveis desse médio porte. Água e luz, como escreveu a minha editora no início do programa, são produtos pagos em qualquer parte do mundo. Porque são produtos que devem ser pagos porque o tratamento, sair desde a fonte dos rios, passando pelos locais onde as águas são retidas, para sofrerem tratamento, para depois serem distribuídos para as casas, é muito trabalho e muito dinheiro. Coloquemos aí o dinheiro que tem de se gastar para comprar depois as pequenas tubagens, que são aquelas que vão dar às grandes tubagens, que depois vão mandar água para as nossas casas. Se desde 2015, aqui, no gameco à direita, as pessoas têm torneiras em casas, quanto é que se gastou só em torneiras? E depois, joelhos, curvas, tubos para irem dar às torneiras. Nós temos noção do que é que isso pode acarretar, segundo disse o porta-voz da EPAL, diz que não estamos a tratar e que daqui a alguns meses tudo volta ao normal. Tudo vai virar fontes de água em todo o lado, porque a canalização, nessa altura, já estará toda arrebentada. Aí desliga tudo de novo, cava tudo de novo, repõe tudo de novo. E são milhões e milhões e milhões de dólares, de quanzas, bilhões de quanzas e coisas do género. Quer dizer, é muito penoso. Nós, quando falamos, nós estamos com fome. O dinheiro não basta para comprar a comida. O dinheiro não basta para nós mantermos os nossos filhos na escola. Mas nós não temos dinheiro para comprar água. Há quem consiga comprar água mineral. Há quem consiga comprar água de mesa, água de fonte. Mas isso não é para toda a gente. E depois nós sabemos o que é que tem estado a acontecer aqui em Angola com essa tal de água mineral. Nós temos aí chineses, nós já mostramos aqui, a encherem garrafas como se fosse água mineral. E a venderem nos semáforos, nas lojas. E nós a comprarmos, a pensar que é uma água tratada. É apenas uma água da torneira. É doloroso ter de aceitar isso. A maior parte de vocês não tem a mínima noção que existem grandes empresas aqui, hoje em Angola, que vendem filtros de água, vendem máquinas que custam, por exemplo, um milhão de quanzas. separam os lixos, filtram, eles fazem demonstrações e nós vemos o tipo de lixo que nós bebemos quando a nossa água é tratada, é só ferver, é só pôr lixívia. Nós temos uma água podre. Mostram-nos ali. Os equipamentos são 800, 500, 900, um milhão de quanzas para podermos ter água boa em casa. Água sequer. Oxalá, o novo conselho da administração possa olhar para esses pequenos pormenores, para as pequenas pessoas. Talvez elas paguem. Porque não tem como esconder-se atrás do muro. Oxalá, o novo conselho da administração, da AEND, faça exatamente a mesma coisa. e que tenha um gozo de tarefa agora boa e que isso se reflita na água que bebemos e na luz que recebemos. E por falar da água, nós sabemos que as águas amarelas, águas turvas, águas castanhas têm unicamente a ver com o tratamento da água. Não há produtos. Temos até escassez disso. Mudemos a página. Por outro lado, o problema em Luanda é tratar documentos. Em alguns postos de identificação enfrentam-se grandes filas. Calor. Os assentos são desconfortáveis. Mas imaginem que depois de enfrentar tudo isso consegue-se finalmente tratar um documento. Ou não. Mas depois os dados aparecem errados. Muitas vezes. Aconteceu com o senhor que vamos ver a seguir. Ela tendo pelo nome de Henriques António e tem 57 anos de idade. O senhor António nasceu em 1964 e no seu bilhete de identidade vem a data de 1974, 10 anos a menos. O senhor António está a ter diversos transtornos. Primeiro, não consegue receber a pensão de reforma e segundo ainda, cobra-lhe mais 3.700 quanzas para tratar outro bilhete. Vamos ver a reportagem da Maria Pedro porque isso acontece com muito boa gente. Atenção. Henriques António, de 57 anos de idade, nasceu no dia 4 de abril de 1964 na província do Is. O senhor Henriques trabalhou numa empresa pública e neste momento já está reformado. Como não tinha dinheiro para tratar os documentos para a sua reforma, Henriques passou a fazer pescados para juntar estes valores e poder resolver o seu problema. Essa documentação é que me faz com que eu tenha que dar a entrada, escrever e que eu tenha o artigo gráfico, além que não está computarizado, para poder completar a documentação para dar à empresa pública onde eu trabalhei para poder passar a reforma. Com a ajuda de um amigo, ele conseguiu os valores que necessitava e foi tratar os documentos, o bilhete e o assento de nascimento. Ao receber o bilhete de identidade, Henriques percebeu que a data de nascimento dele estava alterada. Ou seja, ele nasceu no dia 4 de abril de 1964 e a data que consta no bilhete é de 4 de abril de 1974. Em 2022, ele estaria a fazer 58 anos e não 48, como consta no novo bilhete. Então consegui ir à conservatória da sexta aqui no Talaade, na Rádio do Comércio. Cheguei por lá, falei com o pessoal, tratei o estado de residência para a fim de tratar um bilhete tarde, por causa dos dados que estavam todos trocados. Então tratei, no assento saiu tudo bem. Mas com aquela emoção que eu não tinha documento, só quando saiu o bilhete de identidade, fui receber no dia seguinte, verificando bem que a idade estava adulterada. Depois desta situação, ele recorreu à instituição onde terá tratado os documentos, mas até aqui nenhum sinal. O problema já dura quatro meses. Depois de trocados, encontrei o bilhete, eu sou de 64. E o bilhete está de 74. Então, quando for para lá para reclamar, dizem que tenho que eu pagar, fazer um requerimento e pagar valores. De quanto? De 3.750. Só assim que pudesse, para poder sair um outro bilhete, com os dados completos, mas no assento está tudo certo. Os dados que eu tenho já nessas instituições, já não vão de acordo. Se eu fazer a documentação, vai sair errado. Não tenho dinheiro para pagar novamente esses valores que pediram. Não tenho. Eu estou sem trabalho. Eu não trabalho nesse momento. Sem estes documentos, ele não consegue tratar outros documentos para a sua reforma. E pede a quem de direito que resolve esta situação o mais breve possível. Sim, estou de prender este documento. Quando fizer a entrada nessa instituição, eu tenho confiança. Quando der essa entrada, em 3 meses ou 4, os meus valores vão começar a sair. Eles me ajudem, que seja mais breve, para dar a documentação da reforma à empresa onde eu trabalhei, instituição onde eu trabalhei, para ver se eu consigo, me reporrem os valores do tempo que eu trabalhei, e continuando, para ver se eu consigo alugar uma casa. Na casa onde eu estava sem trabalhar, me tiraram também fora de casa, me receberam a casa, a chave de casa. Assim que estou dormindo no quintalho de um amigo também, que foi meu troço, meu camarada. Henriques é viúvo, tem duas filhas, e passa por muitas dificuldades para cuidar delas. Entramos em contato com o chefe do departamento provincial de identificação de Luanda. A seu pedido, o senhor Henriques António pode dirigir-se ao posto de identificação do Nova Vida para proceder às devidas retificações do seu bilhete de identidade. Mas há sempre um mas. Não é a primeira vez, e muitas vezes as pessoas são obrigadas a pagar. Essa é a grande razão de fazermos ainda aqui esse comentário. Oxalá o senhor diretor provincial de identificação resolva o problema do seu António. Mas não é só. Há pessoas que todos os dias até, dizem, meu, tens alguém que conheço ali, fui tratar o meu bilhete de identidade, a minha morada não está, olha isso e aquilo, não está. Há pessoas que têm tanta necessidade do bilhete de identidade que passam a usar um documento que não é idêntico ao outro. Resultado. Não pensem que isso passe assim. Há de chegar um dia em que vão confrontar os documentos e vão perguntar, quem é o senhor afinal? O senhor é este? António Henriquez que nasceu em 1964? Ou o senhor é este? O senhor António Henriquez que nasceu em 1974? E aí há um conflito. E a justiça tem de agir porque o utente do bilhete de identidade agiu de forma contrária à lei. Não reclamou. Não reclamou porquê? Porque já houve tempos, pioramos, em que os bilhetes de identidade estavam a sair no mesmo dia. E isso, olhavam para o bilhete de identidade, diziam assim, está conforme, e nós liamos ali, nome completo, pai, mãe, filiação, local de nascimento, altura, morada, etc. e dizíamos, não, está, não, 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 aqui não está certo. Então eles recebiam o bilhete de espera, mais um bocadinho, e vão lá e retificavam isso, tal como nos assentos de casamento ou de batismo. Tudo tem de estar conforme, porque senão se adultera a vida da pessoa. Um homem como esse, que tem de ganhar a sua reforma, não o consegue fazer, porque não apresenta um bilhete de identidade válido. E depois dizem, não, ainda tem de pagar quase 4 mil quanzas. Tirados de onde, se ele está à rasca para receber o seu dinheirinho. Quantas pessoas passam por isso? O que é que se passa? Tinha um, diziam, mandaram muitas bocas, olha, agora temos umas máquinas, estamos a tratar não sei quantos bilhetes por dia. Toda a imprensa, uuuh. Mas depois tudo começou a diminuir. O povo aumentou, as máquinas bofocaram, não sei se são da China ou o quê, já ninguém consegue tratar um bilhete de identidade num dia. Poucos são os que conseguem. Chega lá, não trata o bilhete, demora daqui a 15 dias, venha buscar o seu bilhete. E depois chega lá, encontra uma fila de pessoas que já estão há 15, há 30, há 45, há 60 dias, há meses e meses à espera de um bilhete de identidade. Muitos cansam-se e depois nas repartições há um monte de bilhetes ali, entregues, porque é que vão no pau, vão no pau da cobra, vão, sei lá onde, tratar outros bilhetes de identidade, falsos, para poderem fazer andar a vida. Estamos consigo, doutor Carlos Cafuquila. Nós ainda gostávamos de falar sobre esse assunto e ver como é que andamos em relação a todo o país, porque está a deixar a desejar muito o trabalho, principalmente, dos postos onde se tratam os bilhetes de identidade. daqui a pouco, aí está ou não? É isso aí. O bilhete de identidade com as datas trocadas, de um lado uma coisa, do outro lado outra. Agora, é nós ficarmos assim e começarmos a exigir. Eu vou falar um bocadinho mais. Nós temos que nos sentar ali, diante daquela tendor, e perguntarmos, ele escreve, 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 se eu posso ver. Ah não, mas o senhor não pode ter acesso a isso. Não, desculpa, mas eu preciso de ver porque já me entregaram um bilhete de identidade. Que os meus dados estavam errados. O senhor tem de me deixar ver se está certo. E o pai, que se chama Diogo, por exemplo, o pai chama-se Diogo e de repente ele esquece de pôr lá o O e o pai fica a digo. Vocês estão a imaginar isso? Uma palavra pode adulterar todo um documento. Uma palavra não, uma letra. No caso do senhor António Henriques, um número. Trocaram o 6 pelo 7. Está ali no teclado logo a seguir. Trocaram o número 6 pelo 7. E o número 4 pelo 3. Distração. Será que é o uso de telemóvel? Está no WhatsApp, está no Instagram, está no Facebook, está a pensar na dama, está a pensar o que é que se passa com o marido, do pão. Não podem usar telemóveis assim. É uma coisa, é uma coisa assim absurda. porque isso é mera falta de atenção. Mera falta de atenção. Lá vamos nós. Estúdio, estúdio, estúdio principal, regi, 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 continuidade. Câmbio. Intervalo. Você pode realizar as suas compras na China estando em Angola. Conheça a Xerri. Xerri. Conheça os nossos serviços. Compra de mercadoria, transporte aéreo, serviço de armazém, inspeção, grupagem de mercadoria, transporte marítimo, alfândega, inspeção de mercadorias, serviço de desalfandegamento aduaneiro, do porto de destino. Ainda temos serviço como consultoria de investimento. Oferecemos atendimento personalizado, apoio logístico, compra segura, qualidade de preço, mais produtos, roupa, calçado, malas, cabelos e acessórios. Estamos localizados no Fetungo, em cima da sua correia, Belas Business Park, Torre Cunene, 7º andar, porta número 702, São Paulo, próximo das bombas, Dragal, e na Praça das Mulheres. Projetos agrícolas, equipamentos para a produção de cereais, hortaliças e ou árvores de frutos. Equipamentos para a plantação, fertilização, irrigação, até ao embalamento dos produtos. Venha conhecer, venha conhecer, a empresa Sherry Business Park. Câmbio, voltamos. Agora há um assunto que merece a atenção de todos. O caso é apenas o exemplo do que já tem acontecido. Uma cidadã de 47 anos de idade, acompanhada de cinco filhos, dois deles doentes, instalaram-se no parque de estacionamento de viaturas do Quarteirão F, na centralidade do Quilamba. Segundo informações, a senhora estará vindo do bairro Palanca e, sem ter como pagar renda, foi alojar-se no parque de estacionamento no F, Quilamba, ocupando a vaga de um dos moradores do prédio, ou seja, a vaga de estacionamento. Felizmente, a administração do Quilamba já socorreu a senhora. É o que vamos acompanhar agora aqui no seu programa Fala Angola. De facto, nós tivemos conhecimento porque fomos notificados pela coordenadora do edifício F12 que havia uma senhora com cinco crianças ao relento e que ela vinha do município ou seja, do município da Maianga. Do distrito da Maianga. Do distrito da Maianga, pois, perdão, perdão, sim. E nós, ela veio com a senhora até a nossa área social do distrito urbano do Quilamba e nós conversamos com a senhora porque ela trazia uma menina que aparentava ter 12 ou 13 anos e que estava doente. Mas a menina não conseguia se pôr de pé nem sequer olhar bem. Então, a nossa maior preocupação era mandar a menina, ou seja, a senhora, junto do centro médico que nós temos aqui no distrito urbano do Quilamba. E encaminhamos a senhora para o distrito, ou seja, para o centro médico e foi atendida, mas depois viu-se que o problema era grave e foi encaminhada logo para o hospital geral aqui ao lado da Camama, o hospital geral de Luanda. Onde se encontra internada com a filha? Até então ela está lá internada com uma das meninas, as outras duas meninas já tiveram alta e mais outras duas que não estavam doentes, que tinham ficado mesmo ali, naquele dia mesmo, no dia exato em que a senhora teve que baixar com as três meninas que estavam doentes. Nós pegamos nas duas meninas e encaminhamos para o centro Débora no município, ou seja, que está localizado no Nova Vida, olha, do Nova Vida. E antes de ontem, as outras meninas que também estavam no hospital tiveram alta e foram encaminhadas para a área social do Distrito Urbano do Quilamba e também fizemos o mesmo processo porque foi o centro que nos abriu as portas para acomodar as crianças. Olha, a informação que nós temos que foi nos prestada pela mesma é que a renda tinha acabado e saiu daquela casa porque estava sem dinheiro para pagar e porque também estava a ser atormentada naquela casa. Foi a expressão que ela usou. Mas nós não conversamos muito com a senhora porque ela estava aflita e o estado de saúde da criança era preocupante. Então, nós não podíamos tê-la por muito tempo para conversarmos. Mas conversamos devidamente com as meninas antes de ontem, as meninas que já tiveram alta do estalo geral e uma delas está com 16 anos e a outra está com 14 e elas disseram-nos que a renda acabou mas que o senhorio não correu com eles. Não correu com elas, aliás. A mãe decidiu sair de casa, vendeu as duas botijas que tinha, alugou um carro e veio por aí simplesmente ficar ao relento da cidade do Quilamba. E aqui ela ficou. Havia um porquê de escolher exatamente o Quilamba? Infelizmente, nós tivemos esse último histórico com as meninas que são adolescentes e que até a princípio queriam omitir um bocadinho da verdadeira história mas que depois mais tarde foram claras não, a mamã estava farta de ficar naquela casa e diz que não dormia bem, sonhava mal mas que tipo de sonho nós também não tivemos conhecimento razão pela qual ela decidiu vir para aqui e nos colocamos ali na rua. É que para além do tratamento legal que se deve dar e isso deu à administração da cidade do Quilamba parabéns mortal a Marta a senhora que nos falou que é membro da administração parabéns pelo tratamento que deram porque já andava nas redes sociais uma reclamação de pessoas para além de a pessoa que tinha de estacionar o seu carro naquele local não conseguia uma das perguntas que eu queria fazer mas já teve resposta é como é que ela conseguiu transportar tanta coisa para o Quilamba e do Palanca ao Quilamba é uma boa distância vende duas botijas de gás porque sonha mal na outra casa por acaso o senhorio da casa onde ela saiu no Palanca não a colocou na rua de imediato muito provavelmente foi avisando senhora fulana está a vencer o seu período de pagamento aqui vai ter que arranjar um outro local se não quiser então vai ter de pagar e isso atormentou será que a senhora trabalha será que não trabalha é que são perguntas que têm de ser feitas agora com o acompanhamento de um psicólogo para além de pessoas de ação social agora é importante lembrar e perguntar por que o Quilamba por que é que ela foi parar ao Quilamba será que tem alguma casa alugada no Quilamba e resolveu ir para lá para tomar posse da sua casa só essa pessoa que não se encontra bem no momento e tínhamos em conta que ela não pode estar bem para decidir e dizendo as filhas adolescentes com quem tiveram uma conversa com pessoas ligadas à administração dizendo que a mãe não sonhava bem e naquela casa não estava bem e queria sair de lá o mais rapidamente possível ok podia ir para o passeio lá da casa podia ter ficado numa zona mais próxima podia ter feito N coisas mas por que o Quilamba é importante que nós tenhamos em conta isso muitas vezes sem querer acusar a senhora que não se pode defender no momento são pessoas que dizem olha vai para o sítio tal e lá se calhar vão te arranjar uma casa muitas vezes corre isso burburinho alguém fala e a pessoa se enche de esperança de que vai ter algum sítio que tem mobília o vídeo mostra pelo menos três carrinhas cheias de coisas da senhora mobílias e etc roupas e muita coisa mais da senhora a filmagem que eu vi nas redes sociais foram pessoas muito provavelmente da administração está aí tem saco de carvão cozinharam aí fizeram uma série de coisas levou cães cães não podem lá estar não é possível ter cães no Quilamba então o ideal é que os moradores do F12 do Quilamba já não têm esta senhora naquele local com pena claro tem filhos pequenos e que o Estado poderá dar tratamento colocando essa família num lar num determinado local onde possam dormir e onde possam ter uma refeição até que se resolva o assunto ainda bem que dos males por enquanto o pior atenção Regi atenção continuidade câmbio 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 você pode realizar as suas compras na China estando em Angola conheça Xerri Xerri conheça os nossos serviços compra de mercadoria transporte aéreo serviço de armazém inspeção grupagem de mercadoria transporte marítimo alfântega inspeção de mercadorias serviço de desalfandegamento aduaneiro do porto de destino ainda temos serviço como consultoria de investimento oferecemos atendimento personalizado apoio logístico compra segura qualidade de preço mais produtos roupa calçado malas cabelos e acessórios estamos localizados no Fetungo em cima da sua correia Belas Business Park Torre Cunena 7º andar porta número 702 São Paulo próximo das bombas da Gal e na Praça das Mulheres projetos agrícolas equipamentos para a produção de cereais hortaliças e ou árvores de frutos equipamentos para a plantação fertilização irrigação até o embalamento dos produtos venha conhecer venha conhecer a empresa Xerri Business Park viagem a Willa onde há familiares da subgerente do Banco Bica que foi morta na cidade de Lubango com um tiro na cabeça do lado esquerdo em setembro do ano passado e pedem esclarecimentos sobre a soltura do acusado o marido de 66 anos de idade ex-fuzileiro naval da Marinha de Guerra Portuguesa a família apela as autoridades judiciais em Luanda para o esclarecimento do caso já que no Lubango o processo parece estar corrompido no entender dos mesmos vamos ver a reportagem do Gilungo a Miguel será que está mesmo corrompido alô no banco foi o homicídio que abalou a província da Willa em setembro de 2021 a jovem bancária terá sido assassinada e atirada na vala das mediações da sua residência na altura foi o ciclo em posse do mandato da PGR que deteve o marido da malograda mas em menos de três meses foi solto uma situação que deixa os familiares da vítima indignados um bandido desses é um psicopata sem nome já ele já nem tem nome não tem nome mata ele não matou galinha não matou cabrito não matou boi matou um ser humano será que ele merece viver e aquela que ele tirou a vida não merece viver homicídio qualificado o que quer dizer isso não o indivíduo que tem que estar na cadeia e como é que ele já lhe deram ordem de soltura é isso que nós queremos saber isso é uma coisa que nós temos que saber bem, bem, bem ao certo porque a nossa polícia quando houve ele tirou removeu o cadáver do sítio andou a passear com o cadáver no carro explica-me isso e eu quero perguntar à polícia os pés da PGR que tiveram a fazer o trabalho quando nós estávamos a dizer que queríamos ajudar disseram vocês não ajudam por último agora eu quero justiça como é que a minha irmã parece espancada toda espancada e dizem que não tem provas para que serve a autópsia que fizeram o corpo para que serve as investigações que andaram a fazer uma pessoa que tira um corpo do lugar não merece prisão como é que depois de quatro meses quatro meses põem lá traumatismo crâniano eu também vou matar se é para ficar só quatro meses na cadeia posso matar pessoas que roubaram galinhas estão lá há mais de seis meses se existe lei em Angola vai ter que fazer justiça nós queremos justiça como é que ele diz que é da Interpol o Estado angolano não vai lhe fazer nada então ele chega aqui mata uma angolana ele é estrangeiro que eu sei que ele é português mata uma angolana o angolano não faz nada para o advogado da família o processo foi corrompido durante as investigações a reclamação é legítima porque os prazos não foram arrebentados ainda estamos dentro dos prazos não sei de que forma qual foi o mistério que foi feito para poder alterar a medida de coação que foi aplicada inicialmente o que se requer aqui e agora é que se devolva a situação anterior para se evitar que a família faça justiça privada e o advogado do acusado realça que o seu constituinte encontra-se em liberdade provisória sobre identidade e residência até ao término das investigações e esclarece que é inocente das acusações e que será aprovado em tribunal é o que vamos ver efetivamente o arguido Walter Ribeiro Raposeiro encontra-se nesse momento em liberdade provisória em que termos termos de identidade e residência como sabem creio que foi no dia 25 de setembro do ano passado faleceu a esposa em circunstâncias naquela altura muito estranhas e o arguido Walter foi detido legalizado a prisão e ele foi portanto aplicada a medida de equação pessoal e por sinal a mais gravosa que a prisão preventiva neste momento o processo continua em segredo de justiça o detentor da ação penal que é a PGR continua a trabalhar na busca portanto da verdade nas provas e o caso não está encerrado não está encerrado continua em aberto ele está em liberdade provisória aguardamos portanto que o processo tramite nos termos da lei a qualquer momento o processo vai ser remetido ao tribunal vamos aguardar portanto o pronunciamento do tribunal a data do julgamento e vamos para o julgamento e em sede de julgamento naturalmente vamos tentar provar o que efetivamente aconteceu argumentos de um lado argumentos do outro estamos no meio porque a família acusa o senhor de ter matado a sua parente e o advogado da família garante que o processo continua e que nada está decidido relativamente à liberdade provisória comprovada pelo advogado do acusado que diz que depois da medida mais gravosa medida de coação mais gravosa que é a prisão preventiva se calhar por pagamento de alguma caução ele está deve ficar em casa em termos em termos de identidade e residência ou seja ele tem de se apresentar frequentemente a uma esquadra de polícia e não pode sair sequer daquela jurisdição tem de apresentar todos os seus documentos seu passaporte enfim para que não se desloque daquela jurisdição enquanto a documentação corre os trâmites legais para que exista um julgamento porque não houve julgamento ainda aquilo que eu vou aconselhar à família da malograda é que tenham calma continuem a acompanhar façam a pressão nos tribunais para que o e na polícia para que se desenvolvam outros indicativos de investigação e possam então poder ter provas suficientes para que se em caso de haver culpa do senhor ele seja acusado em caso de ausência de culpas naturalmente será inocentado continuem atentos fiquem vigilantes pressionem o vosso advogado parece uma pessoa competente confiem nele e só podemos dizer que se passou tão pouco tempo e a vossa dor ainda é muito muito grande a vossa dor é a nossa dor também e nós não vamos deixar de continuar a acompanhar o caso para vermos de que lado está a razão porque não há acusados há uma vítima uma vítima que não volta mais para contar o que foi que aconteceu por câmbio você pode realizar as suas compras na China estando em Angola conheça a Xerri Xerri conheça os nossos serviços compra de mercadoria transporte aéreo serviço de armazém inspeção grupagem de mercadoria transporte marítimo alfândega inspeção de mercadorias serviço de desalfandegamento aduaneiro do porto de destino ainda temos serviço como consultoria de investimento oferecemos atendimento personalizado apoio logístico compra segura qualidade de preço mais produtos roupa calçado malas cabelos e acessórios estamos localizados no Futungo em cima da sua correia Belas Business Park Torre Cunene 7º andar porta nº 702 São Paulo próximo das bombas Dragal e na Praça das Mulheres projetos agrícolas equipamentos para a produção de cereais hortaliças e ou árvores de frutos equipamentos para a plantação fertilização irrigação até ao embalamento dos produtos venha conhecer venha conhecer a empresa Xerri Business Park Aproveitem o dia de hoje a noite de hoje divirtam-se amanhã é friado hoje é 3 de fevereiro amanhã é dia do início da luta armada e aproveitem entretanto mantenham-se em contato com o Falangola o nosso número de telefone é o 928-551-641 e o nosso Facebook é o Informação TV Zimbo o abraço de hoje um deles pelo menos vai para a Isaura Belchior que faz hoje 17 anos parabéns minha querida um grande abraço para a dona Conceição Francisco que completou hoje 56 anos de idade receba um abraço forte da sua querida Maria Pedro sem esquecer a Catiana Ferreira Bartolomeu filha do senhor Rosário João e Inês Ferreira que completa hoje 34 anos de idade e também para o João Pedro jornalista da Rádio Nacional de Angola João Pedro um abraço que também faz anos hoje muito obrigado a todos aproveitem da melhor maneira o vosso fim de semana prolongado sem exageros sem tudo e sobretudo com Deus no coração orem tenham em conta que há coisas que podemos realizar mas sobretudo por ele tratem bem as pessoas sorriam bebam o que tiverem de beber não exagerem se tiverem de dançar uma musiquinha dançam aliás não consigo entender como é que as festas abrem e as praias não levantemo-nos muito obrigado a todos até amanhã um chico coração tudo o que passa aqui vira sucesso detox produções peace um só que um j r